Páscoa, Êxodo 12, 1. Aos quatorze do mês, entre os dois anoitecer, é a Páscoa de Iágua. Aos quinze dias deste mês, é a festa dos pães ázimos de Iágua. Sete dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas sete dias oferecereis oferta queimada Iágua. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Lembrando que o dia ciclo começa a anoitecer, segundo as escrituras. Então a Páscoa deve ser comemorada ao anoitecer, quando inicia o dia quinze do primeiro mês. Mateus 26, 17 em diante. Ora, no dia anterior à festa de pães ázimos, vieram os discípulos a Iágua, Jesus, dizendo-lhe, Onde queres que preparemos para tu comeres a Páscoa? E quando anoiteceu, havendo chegado, ele estava sentado à mesa com os doze. E quando comiam Iágua, Jesus tomou o matizar, e dando graça, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da renovação da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E para aqueles que anularam a Páscoa verdadeira, fica aqui a promessa. É claro que não havia cordeiro, animal naquela noite, pois o verdadeiro estava presente. Conforme há na descrição bíblica, só havia pão e vinho. Quando termina o dia 14 do primeiro mês, ao anoitecer, até o anoitecer do dia 15 do primeiro mês, é o primeiro dia de Ázimos. Devemos retirar os fermentos que simbolizam o pecado de nossas casas por sete dias. Assim, sem fermento, nem pão, bolo ou qualquer alimento. Êxodo 12, 15 Certamente, ao primeiro dia, tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Ezequiel 20, 20 Apocalipse 7, 3 Apocalipse 9, 4 Apocalipse 5, 1 Apocalipse 5, 5 E disse-me, um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro e romper os sete selos. Sugiro que examine as escrituras e verás que são festas eternas. Caso encontre alguma referência bíblica que diga o contrário, para nós será novidade. Não há nenhum novo mandamento a respeito. As ordens são claras em toda a Bíblia. Hebreus 10, 14 Por uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre o coração dos que são santificados. E este também é o testemunho do Espírito do Santo. Após aquilo que foi dito primeiramente, esta será a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. E tudo isto estabelece que há perdão. Não é mais necessário ainda oferecer ofertas por causa do pecado. A ordem é essa, não mais ofertas. As escrituras não dizem que somos separados pelo sangue do Cordeiro, e sim somos poupados da morte pelo sangue. Mas são os sábados que nos separam como povo. Uma vez separados da morte, corremos o risco de pecarmos outra vez. Porém, não há mais sacrifício. O mesmo já foi feito uma única vez por todas, como descreve Paulo. Naquela Páscoa, o sangue do Cordeiro separou todos os primogênitos da morte. Mas ainda foi necessário comerem a Páscoa. Este demonstrando a qual Deus eles serviam. Hoje, dia 2 de abril, ao pôr do sol, será Páscoa. Deve ser celebrada à noite. Antes do pôr do sol, os fermentos devem ser retirados de nossas habitações. Durante 7 dias, não devemos usar fermento, como manda a Escritura. Dia 15 de aviv é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que será agora dia 3. Então, após o pôr do sol, é Peça, Páscoa. E durante todo o dia 15 de aviv, que é o dia 3 de abril, será o primeiro dia da festa de Matizá. É um dia de descanso, uma santa convocação, durante as 24 horas do dia. Que o Eterno Criador te abençoe.